Olha quem tá ali brechando Olha quem tá ali brechando Mas menino, deixa tu ser Deixa tu ser assim, bicho Tu tá brechando a casa dos outros Tu é um vizinho, um mau vizinho, viu Tu é um mau vizinho mesmo Tu é aquele que bota a lista na porta dos outros Desgraça É desgraça